Oi e aí família tudo certo espero que sim sejam muito bem-vindos e hoje trazendo para vocês mais um vídeo do Delta Force para quem nunca ouviu falar desse jogo Delta Force é um jogo de FPS bem antigo ele está sendo refeito e formulado pela Tencent Games e vai ser lançado multi plataforma PC console e também mobile por enquanto o jogo está em fase de teste fechado somente na China e somente a versão de PC a versão mobile ainda vai ser disponibilizado tá os testes e eu estou jogando aqui fiz né o primeiro vídeo jogando um dos modos que o jogo vai ter são três modos no total o primeiro foi ontem jogando que é o modo operações de risco que é o modo de extração o t-shooter igual o taco a vida mz e né do Warzone e hoje eu vou mostrar para vocês é o segundo modo que está disponível no teste que é o modo multiplayer e também vai contar com o modo história o mesmo do filme Falcão Negro em Perigo tá bom então vão ser três modos nesse Beta eles disponibilizaram somente dois que é o modo operações de risco e o modo multiplayer mas antes de começar a partida do multiplayer que eu mostrar um pouco do jogo para vocês tá tem aqui algumas coisas bem bacanas tem aqui os operadores personagens cada um tem a sua função esse aqui ele tem é uma habilidade que ele usa uma uma corrida ele ficou um pouco mais rápido quando você ativa também tem um caião de mão lança umas granadas três na verdade tem a smoke e também ele é o único que pode de lá e dar tem o exo esqueleto aí que deixa ele usar o slide o outro operador tá fechado esse aqui depois vou liberar ele ele tem essa granadeira que lança uma bomba de choque é os inimigos que estão próximos essa bomba eles são deslocados no deslocamento de ar aí todo mundo é jogado para longe fica desnorteado ele consegue também é dar um pequeno impulso então a mochila é que dá um 10 x zinho tem também uma c4 e também ele é resistente a quedas o outro é esse aqui é o médico né ele tem essa pistola que ele consegue curar tanto os companheiros como a si próprio tem também a smoke bomb deles são drones que vocês conseguem é jogar ali né três fumaças vocês podem mexer escolher a posição que os drones é bom é se movimentar fazer tipo a cortina de fumaça tem também esse drone zinho aqui que é uma fumaça quando você joga ele você também utiliza a pistola e os companheiros que tiverem nessa fumaça são curados e também ele consegue reviver mais rápido os companheiros o próximo é esse aqui para um breve resumo tá porque tem muita coisa esse aqui legal que ele lança esse drone esse drone gera uma onda eletromagnética acho que manda onda sonora magnético algo do tipo assim que cara isso aqui é muito chato atrapalha você consegue fazer nada fica um barulho na no seu ouvido aqui com fones na tela fica tudo tremendo paralisa legal tá tem o drone tem também esse aqui que faz a mesma coisa que você joga no chão quando o inimigo passa ele ativa a onda eletromagnética ultrassônica tem também granada e ele é resistente a explosivos tá bom e por último essa personagem aqui ela tem a flecha que revela posição dos inimigos essa flecha aqui é a tordoa e dá dano também nos inimigos tem granada e também ela quando acerta os adversários espota no mapa tá vendo acertou ó fica espotado consegue saber onde ele tá tá bom e armas galera tem muita arma sistema de customização é gigantesco olha tem muita arma mostrar pra vocês aqui ó costumizar uma arma por exemplo quero costumizar a arma aqui alguém aqui ó olha só o tanto de coisa que tenha no outro modo tem muito mais acessórios você consegue ver bem arma aqui a fazer ajuste fino ó tem ajuste fino tem muita coisa pra você mexer é bem complexa que são as camuflagem se eu consigo mostrar todas as armas do jogo pra vocês ó é muita arma depois eu posso fazer um vídeo só mostrar as armas vamos ver a quantidade de arma que tem nesse game pô é maneiras de sniper na época muito da hora e aqui é smt smt só tem só tem uma se eu não me engano é pouquíssima era pra tá aparecendo aqui a a sniper essa aqui não vai ó deixa eu colocar a a personagem que usa sniper vocês vão conseguir entender o que eu tô falando aí ela aqui ó ó tem as sniper aí a WM bruta e é legal que a tem as estatísticas das armas olha só você consegue ver bem completo deixa eu ver se é o f4 que mostra alguma coisa não é não que tem aqui que você consegue ver direitinho aqui ó as informações aqui ó dano na cabeça dano no peito no ombro no braço na na barriga na perna e tem bola de drop também cara tem muita coisa é muita informação bem completo jogo bem mesmo e olha que em beta ainda não é versão final do game isso aqui também mobile vai ser uma belezura tá bom então né que o breve resumo aí de como funciona o jogo e o modo que vocês vão ver agora é o modo multiplayer é muito semelhante ao bairro fio de captura área né é 64 versos 64 e eu achei que ele é uma mistura de código com o bairro fio vocês vão ver o que eu tô falando cara é bem interessante outra coisa tá o ping é altíssimo porque é uma beta da China no mínimo eu tô com 400 ou 500 de ping no mínimo aí tá é bem alto mesmo porque lá do outro lado do mundo então alguns tiros não pegam o inimigo que mata mais rato mas o intuito é mostrar para vocês tá como é o jogo gameplay de alto nível você não vê agora não tá porque é muito difícil é acertar o chinês mas o objetivo é mostrar como é que tá o jogo tá bom então bora para a gameplay tamo junto valeu falou no que deu certo agora vamos fazer de certo no objective decide capture those and secure the sector Tá, cadê o galinha? Dá pra ir devagar, pra avançar. Tá, cadê o galinha? Pô, foi de perto? Não foi de perto? Não é possível. Tem um montão de gente ali, cara. No cantinho. Vou spawnar aqui de novo, vou tentar pegar ele ali. Pera aí. Vamos ver se eu consigo pegar ele ali. Ah, cara. Nossa, mano. Esse ping miserável, cara. E ele é bom de todo mundo ali. Pronto, vou ficar enrolando isso aqui, enquanto meu time pega a base deles ali. Então pode cair, não tem problema. Deu bem. Toma, seu chinês. Nem com o ping. Deu o repartor, hein? Nossa, mano. Vou entrar dessa para o outro lado agora. Fiquei avançando devagarinho aqui. Opa, eu voltei. Agora eu fui. Agora eu fui. Eu fui, hein? Eu fui, hein? Olha que eu fui, hein? Ó, vou nas... Ah, tem um tanque na frente ali, mano. Eu vou na crocô de laje, hein? Nossa, tem gente aqui, velho. Meu Deus, tem muita gente aqui. Muita gente. Meu Deus, tem muita gente, mano. Muita gente aqui. Nós temos neutralizados objetivos, bravo, too. Morri. Morri, corre, 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 corre. We have conquered, bravo, too. They are attacking one of our objectives. Ah, só farmando kill nos carinha aqui. Ah, 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 ah. Vamos lá, tá bom, né? We have 80% combat strength rebate. Keep it up. Meu Deus, cara, mas na minha frente, cara. Que susto. Que eu tô nem... Meu Deus, meu China. Meu mano, China. Que susto, cara. Pô, deixando tomar de volta lá a parada? Não pode não, hein? Vamos spawnar ali. Tem que pegar aquele B. Hum, tá pra pegar o B, mano. Tá pra pegar o B, tá pra pegar o B. Tem pouca gente... Desviei, desviei, desviei. Mano, é pra tomar o B, hein? Ah, não. Ai, cara. Tava na maciota, mané. Pô, o cara nada vê, mané. O cara nada vê, mané. O meu tipo... O cara nada vê. O cara vê do nada, mané. Pô, é na maciota ali, cara. Pô, o meu time tá muito mole, mané. Amigo, 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 amigo. É pai. Dá pra ir, dá pra ir, hein? Já tô aí. Vamos quebrar. Boa, meu time. Aí eu fui com os caras, mané. Bora. Gostei, 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 gostei do time. Gostei, 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 gostei. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. eu vejo que a peste cai bem aqui em casa e me foco de um bravo o lugar limpo cadão tico lugarzinho bom não hein para ficar em um mentir não hein é de vizinho que tá é maneirasso mané E aí Eu contigo, meu mano Morri Tá bom, fui valente Fui pra cima dos caras É isso O que é isso? Na maldade? Eu vou ser quatro ainda? Pra que isso, cara? Que ignorância, meu irmão Tá nervoso, cara Novos objetivos assinados Capture-se e segure-se o setor E o Jardim tá lá atrás Que velho Pô, time, devemos invadir lá, hein, cara? Tô dando mole aí É isso, chinei? Fala com... Jogu-se 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 Jogu-se, ué Jogu-se Isso Jogu-se Jogu-se Smoke de deployment in progress Cruz Corte 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 Jogu-se É isso, meu Jogu-se A Pera Certificado Pera Espelha Pera A Que A born Ui! Ui! Ah, mano Aquele cara parado ali, o que que é? Ah, caramba Bagulho holográfico, pô Como ele me trolou? O time tá invadindo legal, hein O Chile às vezes não pega, pessoal Porque o cara do ping É muito alto Mas, pô, show de bola, mano Nossa O que? Onde o cara tá? Ah, é de sacanagem Pra mim, na boa eu não botava fé que esse cara ia acertar ali Por isso que eu rushei nele, porque ele não tava me vendo Tá encurralado pra caramba Nossa senhora Quem vai morrer no momento Break out of this hell Hummm Tá aqui, tá aqui, tá aqui do sniper Bota, muito vacilão Efeito tá boa ali Bora Tá encurralado Vamos lá Vamos lá Ixi, eu tomei uma bazucada Vida mãe, cara Vamos voltar aqui com o amigo Tomei uma bazucada Toma Vai ficar ligeiro agora então Tem que pegar esse ponto Liberar o próximo ponto Chega aqui Olha, tamo pegando o B E2 Não deu tempo de pegar Não deu pra pegar É ter pego pelo menos o B Ah, mano Mas dá aí, galera Muito maneiro o game, hein Nossa senhora Pelo menos tem que pegar dois Dois pontos Ó, maneiraço, hein Maneiraço mesmo Um e é o ping Vocês poderam ver aqui Eu tentei acertar Alguns tiros Não pega Cara, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Caraca, é muita loucura Imagina esse jogo Chega na versão mobile Vai ser interessante Então é isso Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu Não se esqueça de deixar o like Se inscreva no canal Muito obrigado Até a próxima Valeu e falou